Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4 Nós vamos ler dois textos O primeiro na Epístola aos Efésios E depois um texto na Epístola de Pedro Capítulo de número 4, versículo de número 11 E ele mesmo deu Uns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Algumas versões dizem pastores e mestres Obrigado, pastor Vamos para a primeira Epístola de Pedro, capítulo 5 Por favor Desde o versículo de número 1 Até o versículo de número 3 Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5 Versículo 5, versículo 1 Até o versículo 3 Aos presbíteros Que estão entre vós Admoesto eu Que também sou presbítero com eles E testemunha das aflições de Cristo E participante da glória que se há de revelar Apacentai o rebanho de Deus Que está entre vós Tendo cuidado dele Não por força Mas voluntariamente Nem por torpe ganância Mas de ânimo pronto Nem como tendo domínio Sobre a herança de Deus Mas servindo de exemplo Para o rebanho Quantos dizem amém Eu acho que alguns irmãos pela manhã Começaram a anotar Então os que começaram a anotar Vão dar sequência nas suas anotações Eu estou falando com os irmãos Desde hoje pela manhã Sobre a grandeza do Santo Ministério E comecei falando sobre O padrão da organização ministerial do Antigo Testamento Como referência A organização do Ministério da Igreja No ambiente do Novo Testamento Tendo como parâmetro Tendo como padrão Aquilo que foi estabelecido Lá no contexto judaico E aí falei com os irmãos que Dentro dessa estrutura Moisés Foi a maior autoridade espiritual Do arraial Lá no Antigo Testamento Na organização do sistema cúltico Judaico Depois de Moisés Nós temos Arão O sumo sacerdote Que era a maior figura E a maior autoridade do tabernáculo Depois dele Os sacerdotes E então os levitas Que eram organizados Em três equipes Em três grupos Por famílias Os coatitas Os gersonitas E os meraritas Mostrei para os irmãos Que Moisés É a figura Que representa Cristo Dentro desta ambiência espiritual Arão Trazendo para o Novo Testamento É a representação Do pastor líder Daquele que é responsável Pela coordenação Do rebanho E das atividades Que envolvem A igreja Os sacerdotes Por sua vez São a representação Dos pastores auxiliares Daqueles que Você desenvolve Com o pastor As atividades Da igreja E por sua vez Os levitas Que representam Toda a estrutura De liderança De ordenança E de obreiros Na casa Do Senhor Deus Feita esta análise E abordagem Nós viemos Para Efésios Capítulo 4 Versículo 11 Quando o apóstolo Paulo Estabelece Os cinco Ministérios Da igreja No bojo Da ação Presbiteral Ou presbiterial Quando Paulo Escreve a Timóteo Na primeira Carta Capítulo 3 Versículo 1 Paulo diz Que aquele Que deseja O episcopado Excelente obra Deseja Preste atenção Nisso Eu estou vendo Alguns pastores Conversando E eu gostaria De vossa Atenção Ou no mínimo Do vosso respeito Por favor Muito obrigado Quando Paulo Quando Paulo diz Aquele que deseja O episcopado Excelente obra Deseja A gente sempre Lê esse texto Na hora da consagração De obreiros Aquele que deseja Ser consagrado Ao ministério Excelente obra Deseja Não é disso Que Paulo Está falando Episcopado Aqui É a Ação De presbítero Ou aquele Presbítero Que conduz O rebanho Ou seja Aquele que deseja Pastorear Excelente obra Deseja É disso Que Paulo Está falando Mas mencionei Para os irmãos Aqui Que dentro Do contexto Da igreja No Brasil Passou-se A dar Muita importância Aos títulos É como se Sem o título Eu não fosse Sem o título Eu não sou chamado É tão grave Essa situação Que em alguns lugares Se você se dirigir A um obreiro E chamá-lo de irmão Ele te corrige Irmão não Sou pastor Porque o que pesa É o título Deixa eu dar um exemplo Eu conheci Um irmão Empresário Um empresário Muito bem sucedido E de repente Ele decidiu Abrir uma igreja Eu não sabia E eu estava ministrando E eu estava ministrando Numa outra igreja E ele estava presente E eu fiz menção Prazer rever Irmão fulano Ele se colocou De pé E disse assim Fui ordenado A pastor Varão Eu disse Amém Pastor Fulano Que bom Que benção Deus abençoe Um ano depois Eu fui pregar Naquela mesma igreja E ele estava presente E eu fiz menção Que alegria Rever o pastor Fulano Ele levantou E disse assim Eu já sou bispo Aí eu disse O bispo Fulano Que Deus abençoe Sua vida E ministério Amém Passou um tempo Alguns pastores Me convidaram Para dar uma palavra Num café Um café De pastores E eu fui para a cafeteria E seria um café A palavra seria dada Ao redor da mesa Sentados à mesa E ele chegou Um pouco depois E eu disse Seja bem vindo Bispo fulano E ele chegou para mim E disse Agora eu já sou apóstolo Ou seja Existe uma ânsia Pelo título Sem a compreensão Do que Isto de fato Representa E é Então eu disse Para os irmãos Hoje pela manhã Lá vai Eu disse aos irmãos Hoje pela manhã Que o único título Eu disse Título O único título Ministerial Que o Novo Testamento Reconhece É o título De presbítero Regra geral O termo Presbítero Bispo Ou ancião Tem na essência Os mesmos significados Sendo aplicado Cada um Na área Em que esse Presbítero Atua Por exemplo No contexto Do Novo Testamento Todos aqueles Que desenvolviam O ministério Pastoral Eram presbíteros Estão me ouvindo Bem A ponto de Pedro Dizer assim Aos presbíteros Digo eu Que também Sou presbítero Mas Pedro Era apóstolo É Mas o que fica Claro no Novo Testamento É que presbítero É título E Apostolado É ministério É ofício É função É o direcionamento Do ministério Daquele presbítero Então nós temos No ambiente Do Novo Testamento O presbítero Que é o pastor Que está cuidando Do rebanho A palavra bispo Embora não utilizada No ambiente Da igreja Assembleia de Deus De modo particular Na Assembleia de Deus Da qual fazemos parte Conhecida No ambiente Organizacional Como Assembleia de Deus Da missão Nós não usamos O termo bispo Mas o fato É que um pastor Que pastoreia Outros pastores É um bispo Cujo sentido Etimológico Da palavra É Primeiro Entre os iguais Ou seja Todos são presbíteros Mas ele É o primeiro Entre estes Presbíteros Portanto ele lidera Sobre estes Presbíteros Enquanto que O ancião É aquele Presbítero Aquele bispo De maior vivência Ministerial E que se torna Um conselheiro Do bispo Que pastoreia Os presbíteros Então quando Paulo escreve Efésios 4.11 Abre aí a Bíblia Por favor Mantenha ela aberta Em Efésios 4.11 Quando Paulo escreve Efésios 4.11 Ao contrário Do que está sendo Praticado no Brasil Regra geral Paulo não está Estabelecendo Uma hierarquia Ministerial Ele não está Dizendo que Um apóstolo Está num degrau Acima de um pastor Não Na linguagem De Paulo Todos são Presbíteros Com ação Ministerial Específica Então Preste atenção Nisso Usar o termo Apóstolo Como título Ministerial É um equívoco Teológico Digo sem medo De errar Usar o termo Apóstolo Como título Ministerial É um equívoco Teológico Paulo está Falando na verdade Do presbítero Que tem um Ministério Apostólico E O que caracteriza Esse ministério Apostólico Biblicamente A igreja Está edificada Sobre o fundamento Dos apóstolos Diz Paulo Aos Efésios No capítulo 2 Versículo 20 Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas Do qual Cristo Jesus É A principal Pedra Angular O que a gente Vai compreender Dentro desta Ambiência Bíblica É que O apóstolo É o pioneiro É aquele pastor Pioneiro Visionário Desbravador Que faz A implantação De igrejas Num determinado Local Na prática Os missionários Pioneiros Que chegaram No Brasil No início Do século Passado E aqueles Que fizeram A igreja Alcançar Os mais De instantes Rincões Do nosso Território Estavam Exercendo Um ministério Apostólico Abrindo igrejas Desbravando Formando Obreiros Implantando A igreja E entregando Essas igrejas A coordenação Desses obreiros Que eles Que eles Formaram Para o ministério O que Que as missões Europeias E americanas Fizeram No Brasil Abriram igrejas Formaram Formaram Obreiros E entregaram E entregaram A igreja Onde ela Vamos fundamentá-la E o apóstolo Normalmente Não torna A igreja A sua igreja Ele entrega Para quem Ele formou E ele segue Para um novo Desafio Porque ele tem Um ministério Apostólico Por outro lado Quando a gente Segue a ilustração Que alguns Teólogos Nos apresentam Os cinco Ministérios Como a mão De Deus O ministério Apostólico É representado Pelo dedo Polegar Presta atenção Nisso Faz assim Com a sua mão Por favor Qualquer uma Delas Faça os seus Quatro dedos Tocarem um No outro Face a face Faça o indicador Tocar no midinho Face a face Faça o dedo médio Tocar no anular Face a face Toca assim ou não? Não O polegar É o único dedo Que toca Nos outros quatro Com a mesma facilidade Ou seja Aquela pessoa Aquele ministro Aquele presbítero Que recebeu de Deus A unção Do ministério apostólico Navega Nos cinco ministérios Com a mesma facilidade Ele abre igreja Implanta igreja Doutrina Forma obreiros Prega É evangelista É profeta É pastor E é mestre Com a mesma facilidade Mas olha só Isso não é capacidade humana Isso não é reivindicação humana Eu não preciso ter o título de apóstolo Para ter recebido de Deus A unção Para desenvolver o ministério Com características apostólicas Não é o título Eu disse hoje pela manhã É a unção E a graça de Deus Derramada Para Problema nosso Aqui no ambiente do Brasil É que tudo nós Transformamos em título Nós já temos no Brasil Líderes Que não aceitam mais Nem serem chamados De apóstolos Ou de pastores Eles já querem ser chamados De sacerdotes Nos Estados Unidos Da América Já tem um Que está exigindo Ser chamado de rei Então perdeu-se a noção Do sentido bíblico Das expressões Alguém está me ouvindo E me entendendo Diga amém Aí Paulo diz Ele mesmo Deu uns para apóstolos Na compreensão de Paulo O apóstolo É aquele que estabelece Os alicerces da igreja É aquele que estabelece O fundamento doutrinário Da igreja Que forma na igreja A sua identidade doutrinária E nós tivemos sim Na Assembleia de Deus do Brasil Homens Muitos Com o ministério Com características apostólicas Essa é a razão De nós sermos uma igreja Que tem um caráter doutrinário Muito bem definido Nós tivemos formadores Que nos orientaram Acerca dos fundamentos Da nossa fé cristã Aí Paulo diz E ele mesmo Deu uns para profetas Quem são os profetas No Novo Testamento Presta atenção nisso Na linguagem de Paulo Aqui em Efésios 4,11 O ministério profético Não tem nada a ver Com o dom de profetizar É interessante que em Atos Capítulo de número 21 Versículo 9 e 10 Lucas escreve Que Filipe tinha três filhas Que profetizavam Observe que ele diz Filipe tinha três filhas Que profetizavam Mas ele não chama aquelas filhas De profetizas De repente Ele diz assim E chegando O profeta Ágabo Quatro filhas E chegando O profeta Ágabo As meninas Tinham o dom De profecia Mas Ágabo Era profeta São coisas Distintas Hoje no ambiente Pentecostal A pessoa que recebeu De Deus O dom de profetizar Já me respeita Que eu sou profeta Não É usado Pelo dom Ou com o dom Da profecia Mas o O ato De profetizar Aqui em Efésios 4 11 É o ministério Da estrutura Da igreja E se refere A aquele Que desenvolve O ministério De Interpretação A aplicação E exposição Da palavra De Deus Com revelação De acontecimentos Ocultos Então O indivíduo Que profetiza Não é necessariamente Profeta E me ouçam Ouçam o que eu vou dizer Para os senhores E o que eu vou dizer É grave É preciso Tomar muito cuidado Com o espírito De piton Que está atuando Em muitos ambientes Em nome do Espírito Santo Tem muita gente Adivinhando Dizendo que é Revelação Tem muita gente Entrando nas redes sociais E captando Dados De membros Das igrejas Onde eles vão ministrar Para trazer Revelações A partir Dessas informações Brincando Com os dons Do Espírito Santo Não ignorem No momento Que o Espírito Santo Começar a puxar A toalha De muita gente Que está brincando Com os dons Do Espírito Santo Então Paulo diz Que o Senhor Dê uns Para profetas São aqueles Que pregam A palavra Com exposição Bíblica Trazendo De Deus Revelações De fatos Que ainda Estão Ocultos Não são Muitos É preciso Que a gente Tenha Muito cuidado Quanto a isto Porque eu estou Vendo Eu tenho ido A igrejas Que gente É tratado Como profeta Porque profetiza E eu já vi Cenas horrendas Desses cenários Mas Na linguagem De Paulo E de Pedro Tanto o apóstolo Quanto o profeta São presbíteros Com ministério Apostólico Com ministério Profético Depois ele diz E ele mesmo Dê uns Para evangelistas Existe o presbítero Com ministério Evangelístico É aquele Que atrai As multidões Para as pregações Evangelísticas Seu cuidado Não é com o pastoreio Da igreja O seu cuidado É com arrebanhar Almas Para o aprisco Do Senhor Ele é um comunicador Das verdades De Deus Um porta-voz Das verdades De Deus Um anunciador Das boas novas Um pescador De almas A Bíblia diz De Apolo Em Atos Capítulo 18 Que ele Tinha o perfil De um evangelista Pregava com fervor Tremendo A palavra Do Senhor Paulo Sim Você vê Paulo como evangelista Vê Paulo como pastor Vê Paulo como mestre Vê Paulo como profeta Inclusive Ele é chamado De profeta No Novo Testamento Embora Nós o conheçamos Mais como apóstolo Por quê? Porque Paulo Navegava em todos Os ministérios Que depois ele menciona Em Efésios 4.11 Mas nem todos São evangelistas Quando nós Entendemos isto Nós paramos De cobrar De nós mesmos Aquilo que Deus Não quis nos dar E Paulo diz E o Senhor De uns Para pastores É Embora nós usemos O termo pastor Como título Na verdade Ele é uma função Ministerial Exercida por aqueles Que são presbíteros Na casa de Deus O termo grego É poimen Que dá a ideia De ter cuidado A raiz Da palavra Pastora Vem da mesma Raiz Da palavra Pai Porque pastorear É paternalizar Eu já vi pregadores De grande renome Dizer Tentei pastorear Duas vezes E matei a igreja Porque meu chamado Não é para pastorear O pastor Precisa lidar Com problemas Imediatos Requer Um nível De paciência Em comum Muitas vezes O pastor Precisa de mais paciência Do que a mãe Por quê? Porque a mãe tem paciência Porque é com o filho dela E o pastor Tem que ter paciência Com gente Que ele não gerou Mas está debaixo Do seu pastoreio Eu disse outro dia Num curso de liderança Na igreja Onde pastoreio Queridos Eu sou pastor Então eu pastoreio Gente alegre Gente triste Gente boa Gente ruim Gente fiel Gente infiel O pastor não escolhe Aquele Vai pastorear E uma certa feita Eu estava vivendo Um momento De muita dificuldade Na igreja E gente saindo E indo embora E eu falei com Deus A igreja vai acabar Não vai ficar ninguém Mas estava assim Indo de De montão Eu entrei em crise Bateu uma depressão Eu dava crise De choro E aí no meio Da minha depressão Eu fui convidado Para pregar em São Paulo Numa cidade do interior Chamada Piedade E o pastor Restaurante Na hora Na hora que eu ia Para a refeição Aí teve uma manhã Daquela Depois do café Que eu estava Tão frustrado Com a vida Que eu saia Andando nas trilhas Do hotel No meio da mata E encontrei um lago E cheguei lá E cheguei lá perto Do lago Tinha um banquinho Eu sentei no banquinho Do lago E fiquei lá Conversando com Deus E prestando a Deus As minhas queixas Dizem o que está acontecendo O que o senhor está Permitindo isso E fui fazendo As minhas Lamentações De repente Deus falou Comigo assim Josué Quem você Pensa que você é? Mas Deus Falou muito claro E eu falei Com Deus Eu não entendi A pergunta E Deus me disse Quem você Pensa que você é? Eu disse Senhor Se o assunto Está dentro da conversa Que eu estou falando aqui Eu sou pastor E Deus falou Comigo Não Você é um motorista De ônibus coletivo Aí eu não entendi nada Aí eu não entendi nada Você é um motorista De ônibus coletivo E eu falei com Deus Me explica Porque eu não estou entendendo O senhor falou comigo Josué O motorista Chega no ônibus No ponto de partida Abre a porta do ônibus Se assenta ao volante E deixa as pessoas subirem E quando dá a hora de partir Ele dá a partida E no meio da viagem As pessoas vão apertar um botão A luz vai acender Ele tem que parar Elas vão descer Outras vão subir E o motorista Nunca pergunta ao passageiro Por que você está descendo? Ele nunca se nega A abrir a porta Para quem quer descer Ele nunca escolhe Quem vai embarcar Seu papel É conduzir o ônibus Até o ponto final Com aquilo Deus estava me ensinando Que como pastor Eu não posso convidar ninguém Para subir no ônibus E nem posso impedir Que alguém que queira descer O faça Todo pastor De igreja Já se viu Nessa agonia De gente saindo De gente chegando E você não sabe exatamente Como conduzir Você é Um motorista De ônibus Quando alguém acende A luz vermelha Pare E deixe descer Quando alguém quer subir Você abre a porta E deixa subir No máximo Você pode perguntar Por que que o irmão Está descendo? Está tudo bem? E pode ter certeza Que a maioria vai dizer assim Deus falou comigo Que meu tempo terminou Tem nada a ver com Deus É uma decisão pessoal Mas o camarada sabe Que se ele colocar Em nome de Deus Eu não terei coragem De questioná-lo E aí ele coloca Deus Na decisão dele Mas essa é a função De um pastor Cuidar do rebanho De forma que o rebanho Chegue ao final Sem acidente Quem é pastor Aqui levanta-se a mão Pastores que pastoreiam Levanta-se a mão Diga comigo Senhor Me dá graça Para isto É o que o senhor pode pedir Paulo diz Ele deu uns para apóstolos E outros para profetas E outros para pastores E outros para doutores Ou mestres Outros para evangelistas E outros para pastores E doutores Ou mestres Quem é o mestre? O mestre é o ensinador É aquele que busca Que desenvolve Um ministério pedagógico Que cuida de orientar A igreja Na sua formação Espiritual Extraindo verdades bíblicas E ensinando-as De forma sistematizada Concatenada E organizada O que é interessante É que a cada um Deus dá uma capacidade Um dom Uma missão E aí Se eu for parafrasear Um outro texto de Paulo Paulo diz assim Permanece na vocação Que fosse chamado Não se afoba Porque você não prega Se Deus te deu O dom ministerial De mestre Faça com excelência Desenvolva com excelência Nem todo mundo É pregador fervoroso Nem todo mundo É pregador cheio Mas presta atenção Numa coisa Lavoura Não se rega Com chuva de trovoada Lavoura Lavoura se rega Com chuva de inverno Deus precisa Daqueles que vão Regar a lavoura Para que ela Frutifique E floresça Nenhum desses ministérios É mais ou menos Importante do que o outro Cada um Cumpre um propósito Específico No estabelecimento Da igreja Do Senhor Aqui na terra Irmão me entendeu Diga amém Então eu vejo Muita gente Vejo muitas vezes Obreiros frustrados Ah porque Que eu não prego Como fulano Eu lembro que Pastor David Yonk Show Conta em um Dos seus livros Que ele foi orar E disse a Deus Eu quero pregar Como Billy Graham Eu não gosto De pregar Como eu prego Eu quero ser um Billy Graham E Deus falou com ele Tá bom Pode pregar Como Billy Graham E ele disse Que foi pregar Numa conferência Nos Estados Unidos E resolveu pregar Igual ao Billy Graham Na metade Da pregação Ele estava roco Sem voz E não conseguiu Terminar a pregação Aí ele chegou No hotel frustrado E falou com Deus O senhor disse Que eu poderia Pregar igual ao Billy Graham E a minha voz Não aguentou O senhor falou Com ele Paul Eu não preciso De dois Billy Graham Eu preciso De um Billy Graham Um Paul Yonk Show Um João Um Pedro Eu só preciso Que cada um Cumpra aquilo Que eu lhe mandei Cumprir Provoca o obreiro Que está do seu lado E fala assim Cumpre o teu ministério Cumpre o teu ministério Não te compara Com ninguém Apenas faça Aquilo que o senhor Te chamou Para fazer Eu vou concluir O nosso Conteúdo Concluir Não significa esgotar Pelo amor de Deus Apenas concluir O assunto Que eu estou Compartilhando Com os irmãos Desde pela manhã Porque lá na carta De Paulo A Timóteo Primeira carta Capítulo 3 Agora Paulo traz Uma abordagem De quais são As qualificações Destes presbíteros Não importa se ele é Apóstolo Profeta Pastor Evangelista Ou mestre Ele é um presbítero Quais são As qualificações Anota aí Se o mundo estiver com a caneta Anotando Anota aí Que eu vou dividir As qualificações Que Paulo cita Em seis grupos Muito rapidamente Paulo traz Seis agrupamentos E qualificações Para aquele Que vai desenvolver O ministério Primeira São qualificações Sociais Anota assim Qualificações Sociais Aí ele diz No versículo 3 Primeiro Não zombador Não cabe A um presbítero Ou ministro Ser esnobe Viver de chocarrices Brincar Com as coisas Espirituais Fazer brincadeiras E piadas Que humilham Alguém Dentro das qualificações Sociais Hospitaleiro Hospitalidade Hospitalidade na Bíblia É mais do que Receber bem As pessoas É mais do que Receber pessoas Hospitalidade É tratar bem Ser sábio Para a conscrição De fora Ter bom trato Então muitas vezes Você vê líderes Obreiros Ministros Tratando as pessoas Com aspereza Com falta de educação Com falta de gentileza Por quê? Porque eu sou Entende? Nós estamos A serviço Do rebanho Fomos chamados Para servir O rebanho Não, não, não Não fomos chamados Para sermos tratados Como se fôssemos Donos do rebanho O Senhor Nos chamou Para cuidar Do rebanho Que é dele Então Qualificações sociais Não zombador Hospitaleiro E aí no versículo 2 Paulo diz Testemunho Dos que estão De fora Deve ter bom testemunho Dos de fora As pessoas devem olhar Para ele e dizer assim É um homem de Deus É uma mulher de Deus É uma pessoa Que lida com o rebanho Que trata com a igreja Bom testemunho São qualificações sociais O que desqualifica Um obreiro Para o seu ministério Não é a sua capacidade Intelectual A sua posição social A sua elegância Mas se ele é desprovido Das qualificações Que o apóstolo Paulo Estabelece aqui Segundo grupo De qualificações São as qualificações Educacionais Intelectuais Aí Paulo cita Duas delas A primeira Aptos para ensinar Cabe ao ministro Ao presbítero Seja ele De ministério apostólico Profético Evangelístico Pastoral Ou pedagógico Ele precisa ser apto Para ensinar Pastorear Admoestar E presta Atenção nisso Todo ensinador Precisa de paciência Para orientar O seu aprendiz São qualificações Dentro delas Das qualificações Educacionais Paulo estabelece Capacidade Para exortar E é interessante Tito capítulo 1 Versículo 9 Que a palavra Exortar Em nenhum lugar Da Bíblia É bater Hoje a palavra Vai ser De exortação Aí o pastor Que diz Que vai trazer Uma palavra De exortação Senta A bancada No rebanho Não Não é exortação É espancamento Exortação Literalmente É Aconselhar Com rogos É o que Paulo faz Aos romanos Rogo-vos Pela compaixão De Deus Pelo amor De Deus Isto é Exortar Precisamos Exortadores Que não Espanquem O rebanho Que não Machuquem A igreja Que não Agridam A igreja Porque alguns Pensam Que porque tem Autoridade De líder Que podem Espancar O rebanho Ei O rebanho Tem dono E o dono Deu A sua Vida Por cada Ovelha Então Qualificações Educacionais Qualificações Sociais Qualificações Experienciais Paulo diz São duas Primeiro Não neófito No Brasil Surgiu uma moda Na década De 90 Cada vez Que um famoso Do mundo secular Diz que se Converteu A fé Com 30 dias Ele já está Nos maiores eventos Do Brasil Contando testemunho E pregando Poucos Deles Conseguiram Permanecer Na igreja Por que? Porque não tinham Raiz Eles não foram Primeiro Instruídos Discipulados Fundamentados Enraizados Para depois Receberem o altar E o microfone Não pode ser Neófito Não pode ser Novo na fé Sem fundamento Sem base Sem experiência Não importa quem seja Pode ser o doutor Fulano Para o desenvolvimento Do ministério Conta-se Sim A experiência De vida Cristã O crescimento No ambiente Doutrinário Da igreja Sim E nós brasileiros Que somos eufóricos Normalmente Só porque o fulano Mas ele já é ator Já é artista Já está acostumado A lidar com a multidão Presta atenção Desenvolver o ministério Não é lidar Com a multidão É lidar Com a palavra De Deus Esforça-te Procura Apresentar-te A Deus A Deus Aprovado Como obreiro Que não tem De que se envergonhar Que maneja bem A palavra da verdade Então Não Neófito Paulo diz ainda Na primeira carta Timóteo Capítulo 3 Versículo 6 Que não pode Ser Vaidoso Não Soberbo Para que Ensoberbecendo-se Não caia Na condenação Do maligno Na verdade Vaidade É o espinho Com o qual Todos nós Temos que lidar O tempo inteiro Porque todos nós Temos um quê De vaidade Agora Essa coisa Tem que ser contida Disciplinada Para que a nossa Vaidade Não nos Ensoberbeça E não nos Torne Idiotas Do altar Pensando que Somos nós Quem fazemos Eu lembro de um Pregador Estava contando Um dia Ele disse que Faz muitos anos Ele foi convidado Para pregar na Argentina E ele foi um dos Primeiros pregadores Do Brasil Convidados a ministrar Em outro país E ele disse que Quando ele terminou De agendar o compromisso Na Argentina Ele falou com a mulher dele Agora eu sou Conferencista internacional Vou pregar na Argentina Recebeu passagem aérea De primeira classe Ele disse Eu estou Entre os grandes Quando ele chegou Em Buenos Aires Tinha uma limusine Esperando por ele Na saída do aeroporto Ele foi para o hotel De limusine E ele disse Quanto mais ele era Bem tratado Mais ele inchava Quando chegou no hotel Ele foi conduzido A suíte presidencial Do maior hotel De Buenos Aires Na época Ele disse que Quando chegou Jogou as pernas Em cima do sofá Da cama Telefonou para a mulher E disse Minha filha Seu marido É um pregador Importante Do nível De Jim Swaggart De Billy Graham E ele saiu Citando alguns Grandes nomes Eu sou o cara E a noite Ele pregou E ele disse Que o poder caiu E Jesus batizou Com o Espírito Santo E gente foi salva E a unção Desceu E ele desceu Do púlpito Assim Se sentindo Muito feliz E aí chegou Um senhor Com um defeito Na perna E no braço Havia sofrido Um derrame E o senhor Diz para ele Eu quero lhe apresentar O nosso lar De idosos Para o senhor Conhecer Quando ele chegou Tinha um grupo De senhores E senhoras Um era cego O outro tinha Uma perna a menos Um era mudo O outro era sudo Alguns eram Sobreviventes de guerra Todo mundo tinha Alguma Dificuldade física E aquele senhor Disse para ele Eu sou o líder deles Dois meses Noventa dias atrás Quando o nosso pastor Anunciou Que você viria Pregar aqui Nós estabelecemos Noites de vigília Estamos há noventa dias Orando Todas as noites Por sua causa O nosso grupo De idosos deficientes Foram divididos Em equipes De jejum E nós estamos Há noventa dias Jejuando Para Deus lhe usar Aqui E ele diz Que foi ouvindo Aquilo o Espírito Santo Falando Não foi por sua causa Que o poder desceu Foi porque eu tinha Gente de joelhos Prostrados Buscando a minha face Por sua causa Não vaidoso Não importa Quão bem O senhor pregou É Jeová Quem faz Muitas vezes O pastor prega bem E é a mulher dele Quem ora E jejua por ele Para Deus usar As vezes É a zeladora Da igreja Que enquanto limpa A igreja Está lá orando Para Jesus salvar Quem sentar No banco da igreja Nunca deixe a vaidade Encher a sua alma Qualificações De ordem Experienciais Paulo traz ainda mais Dois grupos De qualificações Qualificações domésticas Quais são? Primeiro Marido de uma só mulher Ou seja Aquele que é gestor Do seu lar E do seu casamento Que governe Bem a sua casa Líder da sua casa Alguém está aí? Está me ouvindo? Nós estamos vivendo Uma fase Perigosa No ambiente ministerial Os maridos sacerdotes São uma espécie Em extinção É um excesso Ou são machões demais E mandam na casa Na base do grito Ou são moles demais E são liderados Pela mulher Perdeu-se o equilíbrio Perdeu-se a referência De sacerdócio Pensamos que Submissão É sinônimo De ser subalterno A esposa Não é subalterna Mas sim É submissa É um princípio Bíblico Eu fui participar De um culto Numa das nossas Igrejas E no meio Do culto Pastor Neemias A esposa Tomou o microfone Do marido E disse no microfone Que ele estava Fazendo errado Deu uma bronca Nele no microfone E assumiu a direção Do culto Quando terminou O culto Eu disse para os Passores que estavam Comigo Fica aqui Que eu vou conversar Com ele E eu entrei E falei Chamei ele A esposa E falei Irmão Se você gosta De ser dominado Por ela Ok Tudo bem Mas pelo amor De Deus Decidam em casa Para eu não ter Que presenciar Cenas como essa Que eu vi Agora à noite Na frente da igreja Aquilo O que está faltando Está faltando Liderança Com equilíbrio No lar Porque Paulo Diz que quem não Governa bem A sua própria casa Aliás Paulo diz que quem Não cuida Dos seus E dos da sua Família Não pode Governar A igreja De Deus Não é Chegar em casa Agora Dando tapa Na mesa E dizendo A mulher A partir de hoje Quem manda Aqui Sou eu Senhores homens Quando o senhor Precisa bater Na mesa E dizer Quem manda É porque Não manda Mais em lugar Nenhum Autoridade Não é Reivindicada É reconhecida Ela é Reconhecida Paulo fala De qualificações Domésticas Que governe Bem sua Casa Que tenha Seus Filhos Sob Sujeição Não significa Que os Filhos Não podem Desviar Infelizmente Às vezes Acontece Mas eles Não podem Perder O respeito Pelo sacerdócio Do pai Não podem Perder O respeito Pela autoridade Espiritual Do pai Como está Nossa vida Como está Nossa casa Nós somos Ministros Do senhor Está tudo bem Aí? Pode continuar Diz assim Pastor Fala aí Pastor Pode falar Pastor Para Como está O nosso Sacerdócio Em casa Muitas Vezes Queremos Exercer Na igreja A autoridade Que não Temos Em casa A Minha Esposa A tua Esposa Precisa Olhar Para ti E ver Em ti Um sacerdote Seus Filhos Precisam Olhar Para ti Seus Netos E Verem Em ti Um Ministro Quer ver Um exemplo Se o seu Filho Fica Doente Vou usar Um termo Dengoso Se seu Filho Fica Dodói Seu Neto Ele Lembra De pedir Oração Ao senhor Vovô Ora Por Mim Papai Ora Por Mim Ele Pede Oração Ao senhor Não Isso é Um sinal Grave Sua Esposa Lhe Pede Oração Meu Fio Meu Marido Meu Tempero Verde Minha Orquídea Do Morro Ora Que por Mim Ela Pede Oração Ao senhor Ou Ela Não Vê Essa Autoridade Espiritual Na sua Vida Isso Aqui É Sério Essas São Qualificações Para Um Presbítero Que Exerce O Ministério Em Qualquer Das Suas Aplicações Conforme A Teologia De Paulo Depois Ele Fala De Qualificações Relacionadas Aos Dons De Curar O Apóstolo Paulo Estabelece Que Aquele Que Exerce O Ministério Precisa Atender Aos Enfermos Visitar Os Enfermos Orar Pelos Enfermos Ungir Os Enfermos No Suporto Ir Em Hospital Tem Alguma Coisa Errada Faz Parte Da Tua Função São Ossos Do Ofício Alguns Dias Atrás O Meu Pai Sofreu Um Acidente E Eu Precisei Ir Para Hospital Com Meu Pai Por Volta De Onze Horas Da Noite E Ficamos Lá Até As Tantas Da Madrugada Eu Estava Com Roupa De Culto No Corredor Do Hospital Tinha Um Rapaz Numa Maca Algemado Ele Olhou Para Eu E E Tio Tu É Pastor Coroa E Rapaz Em Que Tempo Cheguei O Caro Olhar Para Me Me Chamar De Coroa E Tio É Verdade E Tio Tu É Pastor Coroa E O Cara Começou Conversar Sobre A Fé Comigo Daqui A Pouco Eu Olhei Que O Vizinho Dele Também Estava Algemado E Aí O Vizinho Do Outro Lado Também Estava Algemado Aqui Está Um Grupo Todo Gente E Começamos A Conversar E Eles Disseram O Que Eu Faço Quando Eu Saio Da Cadê Eu Posso Ir Para Igreja A Igreja Me Recebe E Fui Falando De Jesus Para Eles Porque Deus Vai Te Levar A Lugares Que Você Não Pretendia Para Anunciar A Palavra Do Seu Amor Alguém Isso É O Ministério Do Presbítero Pastor Apóstolo Profeta Evangelista Mestre Onde O Senhor Chegar A Sua Missão É De Agente De Cura Da Parte De Deus Diga Amém Aí O Apóstolo Paulo Termina Falando De Mais Duas Qualificações E Uma Delas É Administrativas O Apóstolo Paulo Diz Na Primeira Carta Aos Coríntios Que Nós Somos Gestores Capítulo 4 Versículo 1 O Economos Aquele Que Gerencia Os Negócios De Deus Aquele Que Cuida Da Casa De Deus Aquele Que Trata Dos Negócios Do Senhor E Esses Negócios Prestem Bem Atenção Nisso Não Podem Ser Tratados De Maneira Leviana Irresponsável Porque São Do Senhor Muitas Vezes Nós Tratamos As Coisas Como Sendo De Deus Como Se Fosse De Deus Apenas Aquelas Que Nós Consideramos Espirituais Aquelas Que Nós Consideramos Materiais Não São Mas Elas São Do Senhor Tem Coisas Que Nem Convém Falar Afinal De Contas As Câmeras Nos Inibiram Nós Estamos No Mundo Da Tecnologia Da Informação E Das Câmeras Então Tem Tem Coisas Que Você Já Precisa Se Abster De Falar Para Evitar Uma Distorção Do Pensamento Mas Infelizmente Tem Muita Gente Lidando Com A Obra De Deus Como Se Fosse Obra Sua O Ministro É Responsável Pela Maneira Como Ele Conduz O Rebanho E Eu Vou Concluir Falando De Qualificações Pastorais Pastores São Presbíteros Precisam Desenvolver O Ministério E Tratar Do Rebanho Não Como Se O Rebanho Fosse Propriedade Sua Pedro Diz No Capítulo 5 Versículo 3 Assim Nem Como Tendo Domínio Sobre A Herança De Deus A Expressão Aqui Não Como Se Fosse Dono Como Se Fosse Proprietário Do Rebanho Vivemos Um Tempo Que Pastores Se Acham Dignos De Amaldiçoar A Ovelha Porque A Ovelha Avisou Que Está Mudando De Igreja Nenhum Pastor Gosta De Perder Membro Isso É Um Fato Mas Amaldiçoá-los Como Se Nós Tivéssemos O Poder De Amaldiçoar Aquilo Que A Nós Não Pertence É Pecado O Rebanho É Do Senhor A Ovelha É Do Senhor Ah Mas Foi Eu Que Ganhei Para Quem Para Jesus Então Não É Sua É Do Senhor Olha Para o Obreiro Que Está Do Seu Lado Por Favor Fala Com Ele Assim Aquela Igreja Que Você Congrega Não É Sua É Do Senhor São Qualificações Pastorais Aí Deixa Eu Te Dizer Uma Coisa Sobre Ovelhas Não Dá Tempo Falar Eu Fiz Uma Pesquisa Sobre Ovelhas Deixa Eu Te Dizer Algumas Características Das Ovelhas Para O Senhor Entender O Rebanho Que O Senhor Cuida Ovelha Come O Dia Inteiro É O Único Animal Que Passa O Dia Inteiro Mastigando Significa Pastor Que Tem Que Tem Tem Que Que Tem Que 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 Não Precisa Inventar É Só Pregar A Palavra De Deus Porque Ovelha Come O Dia Inteiro Não Pode Subir No Púlpito Para Encher Linguiça Contar Historinha Busque A Palavra Estude A Palavra Em 1900 Bolinhas Os Passores Tinham Mais Dificuldade De Encontrar Administração Porque Afinal De Contas Nosso Acesso A Material De Pesquisa Era Muito Restrito Era Muito Limitado Mas Hoje Se O Se Entrar Na Internet Se Eu Tenho Chegar No Culto E Ficar Falando Coisa Com Coisa Alimente O Rebanho Tem Alguém Aqui Segundo Letra B Ovelha Defeca O Dia Inteiro Como Ela Come O Dia Inteiro Ela Expele Fezes O Dia Inteiro O que Eu Quero Dizer Com Isso No Ministério Lidar Com Fezes Faz Parte Da Sua Função Você Vai Lidar Com Coisa Chata O Tempo Inteiro Com Coisa Ruim O Tempo Inteiro Mas Presta Atenção Lembra Daquela Parábola Da Vinha Da Figueira Infrutífera No Meio Da Vinha E O Dono Da Vinha Diz Assim Corta Essa Figueira Porque Ela Não Produz Fruto E O Vinhateiro Diz Assim Senhor Deixa Mais Um Ano Eu Vou Cavar Em torno Colocar Esterco O Que É Esterco Do Que É Feito Esterco Dejeto Animal Fezes Quem Lida Com Esterco Está Lidando Com Fezes No Seu Ministério O Senhor É Obrigado A Lidar Com Fezes São As Coisas Chatas E Ruins Do Ministério Mas Elas Fazem Parte Do Dia A Dia De Cuidar De Ovelha Ah Pastor Tem uns Cabarruim Lá na Minha Igreja Gente Todos Os Lugares Que Nós Vamos Lidar Com Pessoas Difíceis O Meu Filho Diz Para Mim Um Dia Não Quero Ser Pastor Por Por Que Ah Tem Muita Gente Difícil Trabalhosa E Tal Eu Disse Legal Seja Empresário Vai Lidar Com Empresas Ganhe Muito Dinheiro E Aí O Funcionário Não Veio Trabalhar Amanhã Ele Traz Um Atestado Falso Você Sabe Que É Falso Mas Você Não Pode Contestar Ele Pede Demissão Você Paga Todos Os Direitos Dele E Ele 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 Te Leva Para O Ministério Do Trabalho Reclamando Mais Alguma Multa E Indenização Que Você Tem Consciência Que Ele Não Tem Direito Mas Você Tem Que Ir Responder Não Quer Seja Médico Como Médico Você Vai Pegar Um Plantão De 24 Horas 36 Horas E Na Hora De Passar O Plantão O Médico Que Ia Assumir Não Veio Porque Passou A Noite Numa Festa E Amanheceu Bêbado Você Vai Ter Que Cobrir Mais 12 Horas Mais 24 Horas E Se Um Paciente Morrer No Teu Plantão A Família Pode Achar Que Foi Negligência Tua Vai Te Processar Para Você Responder Pela Morte Do Parente Não Quer Ser Médico Seja Advogado Aí No Dia Que Você Perdeu Uma Causa O Foi Incompetente E Vai Se Revoltar Contra Você Descubra Uma Função Que Você Não Terá Que Lidar Com Dificuldades Por Favor Pastorear Tem Dificuldades Mas Preste Atenção Aquele Que Chama Também Capacita Aquele Que Chama Também Capacita Então Ovelha Come O Dia Inteiro Ovelha Defeca O Dia Inteiro Ovelha Não Vê De Longe Só Vê De Perto Significa Que Pastor Tem Que Ficar Perto De Ovelha O Pastor Não Pode Ser Inacessível Distante Ovelha Requer Cuidado Contínuo E Presente Não Pode Se Ausentar Não Pode Sumir Não Pode Largar De Mão Ovelha Obedece A Aquele Que Lhe Dá Comida Conheço Um Pastor Muito Renomado No Brasil Pastor De Um Dos Maiores Ministérios Do Brasil Ele Resolveu Ir Embora Para Os Estados Unidos Da América E A igreja Ficou Aqui Sendo Conduzida Normal Porque Ele disse Eu tenho Uma equipe Que Já cuida Da igreja Na minha Presença Ou Na minha ausência Então Ela Funciona Comigo Sem 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 Migo Ele Disse Um Dia Ele Entrou No Jato Dele Domingo Pela Manhã Saiu Da Flórida E Veio Para Capital Onde Ele Pastoreia Quando Ele Chegou No Estacionamento Da Igreja Um Casal Da Igreja O Saudou Pastor Fulano Pastor E tal E abraçou Aí Olhou Para O Menininho Dá Um Abraço No Nosso Pastor O Menininho O Filho Mas Ele Não É Meu Pastor E O Pai Claro Que Sim É Nosso Pastor Não Nosso Pastor Não É O Pastor Fulano Que Era O Outro Que Ficou Lá Dando Comida Todo Dia Ovelha Reconhece Quem Lhe Dá Comida Tem Comida Lá No Cocho Um Pastor Mandou Avisar Um Dia Para Meu Pai Vamos Fazer Um Acordo Eu Não Recebo Ninguém Da Minha Eu Não Recebo Ninguém Da Sua Igreja Na Minha Igreja E Você Não Recebe Ninguém Da Minha Igreja Na Sua Meu Pai Mandou Dizer Para Ele Põe Sal No Cocho Planta Capim Porque Se tiver Capim No Pasto A Ovelha Não Vai Embora Ovelha Come Ovelha Tem Que Ter Cheiro De Ovelha Ovelhas Podem Se Misturar Mas Só Ouvem A Voz Do Seu Pastor Ovelhas Gostam De Ser Levadas A Pastos Novos Ovelhas Pastam Melhor Próximos A Águas Tranquilas Quando A Água Agita A Ovelha Se Agita Ovelha Produz Lã E Quanto Mais Lã Ela Produz Melhor Ela Vive Tem Pastores Matando A Ovelha Para Tirar A Lã Aí Só Tira Uma Vez Porque Massacra O Rebanho Porque Constrange O Rebanho Porque Não Cuida Do Rebanho Ovelha Não Sabe Se Defender Só Sabe Correr É Por isso Que Paulo Diz Aos Pastores Olhai Por Vós E Pelo Rebanho Sobre O Qual Deus Vos Constituiu Ministros Para Apacentar Diz As Ovelhas Que Ele Adquiriu Com Seu Próprio Sangue Pastores Do Rebanho De Deus É De Alta Responsabilidade E Aí Nós Encerramos Com A Palavra De Pedro Servindo Com Boa Vontade Não Atenda Ovelha Com A Cara Feia Se Não Pode Atender Agora É Simples Meu Irmão Eu Não Consigo Agora Vamos Marcar Um Horário Não Atenda Com A Cara Feia Com Aspereza Com Cara De Carrasco A Ovelha Não Precisa Ter Medo Do Pastor Tem Pastor Que Confunde Medo Com Respeito Pastor Chegou Pastor Chegou Isso Não É Honra Honra É Quando As Pessoas Reverenciam A tua Chegada Sem Serem Tomadas De Pavor Porque O Senhor Chegou Pastoreando De Boa Vontade Diz Diz Pedro Não Por Ganância Não Se Torne Um Esfumeado Do Pernil Deus Está Cuidando Da Tua Vida Deus Está Cuidando Do Teu Futuro Deus Está Cuidando Da Tua História E Aí Pedro Diz Não Como Se Fosse Propriedade Tua Mas Servindo Como Rebanho De Deus É Fácil Não Mas É Possível Quando O Senhor Nos Chamou Ele Derramou Sobre Nós A Capacidade Do Céu Nos Deu O Seu Espírito Santo E Nos Tornou Aptos Para Desenvolver O Ministério Que Ele Nos Capacitou Não Mais Palavra Final Volta Para o Éden Volta Para o Lugar Do Encontro Com Deus Para o Lugar Onde O Senhor Caminhava Com Deus No Início Porque Quando Deus Te Chamou O Senhor Andava Com Ele Se Por Ventura Os Afazeres Do Ministério Te Afastaram Da Intimidade Com Deus Volta Para Tenda Deus Continua Lá Querendo Falar Conosco Na Intimidade Se Coloca De Pé Por Favor Quem Puder Quero Orar Consigo Mas Entenda Se Desapegue Do Título Se Desapegue Do Título Quando Eu Comecei A Pregar Eu Era Diácono O Meu Pai Não Queria Me Apresentar A Consagração De Presbítero Para Ninguém Dizer Que Eu Estava Sendo Consagrado Só Porque Ele Era Meu Pai Só Porque Eu Era Filho Do Pastor Até Que Veio Um Membro Da Diretoria Da Convenção Numa Festa Da Nossa Igreja E Diz assim Gervasio Por que Você Não Consagra Esse Menino Presbítero Meu Pai Disse Eu Não Quero Que Ninguém Pense Que Ele Está Sendo Consagrado Porque É Por Por Uma Razão Eu Não Tinha O Diploma Do Curso Teológico Ainda A Faculdade Que Eu Estudei Mandou Na Época Era Telegrama Mandou Dois Telegramas Informando Que Eu Tinha Concluído O Curso Passou Um Fax Com As Minhas Notas Mas A Convenção Exigiu Que Tivesse O Diploma Na Mão Sabe Por que Eu Não Tinha Diploma Porque Eu Não Tive 93 URVs Quem É Dessa Época Eram 93 URVs A taxa Do Diploma E Eu Não Podia Pagar O Pastor Que Me Indicou Ficou Chateado Pastor João Evangelista Que Já Dorme No Senhor E Eu Encontrei Com Ele No Corredor Da Convenção Diz Pastor Fica Tranquilo Aquilo Que Eu Vou Fazer Como Evangelista Eu Já Faço Como Presbítero Pregar Só No Ano Seguinte Eu Fui Ordenado A Evangelista Três Anos Depois Me Indicaram Para Ordenação Pastoral E Aí Um Pastor Levantou E Disse Não Porque Ele Precisa Pelo Menos De Cinco Anos Como Evangelista Para Ser Ordenado Pastor E Aí Outra Vez Aquele Clima E Eu Chamei Os Pastores Que Estavam Defendendo Que Eu Fosse Ordenado Ao Pastor A Diz Pastores O que Eu Vou Fazer Como Pastor Eu Já Faço Como Evangelista Fica Tranquilo O Tempo Vai Chegar Olha Para O Obreiro Do Seu Lado E Diz No Tempo De Deus Você Nunca Está Atrasado O Tempo Vai Chegar Deus Está Vendo O Teu Ministério Deus Está Vendo O Teu Esforço Deus Está Vendo A Excelência Com A Qual O Senhor Serve Continue Servindo Porque É Do Céu Que Vem O Nosso Galardão E O Genuíno Reconhecimento Aleluia Pai Aplica Tua Palavra Em Nosso Coração Nos Ensina Nos Ajuda A Entender Que A Nossa Alma Seja Livre De Toda Vaidade E Soberba Que O Nosso Coração Seja Lavado Pelo Sangue De Jesus Cristo E Cada Pastor E Ministro Seja Estimulado A Cumprir O Seu Ministério Naquilo Para O Que O Senhor Lhe Comissionou Conforta O Coração Daquele Homem Que Está Desanimado Que Veio Ferido Do Campo Onde Serve Na Esperança De Uma Palavra De Cura Que Esta Palavra Seja Bálsamo Para O Seu Coração E Que A Sua Casa Seja Ministrada De Maneira Extraordinária E Abençoadora Nós Oramos Senhor Por Cada Um Dos Teus Servos Se Não For Pedido Muito Querido Estende A Mão E Ore Pelo Ministro Pelo Obreiro Que Está Do Seu Lado Ore Com Ele Interceda Por Ele Senhor Nós Oramos Uns Pelos Outros Não Conhecemos As Dores Mais Profundas Uns Dos Outros Não Conhecemos Os Conflitos Interiores Existenciais Mas Está No Controle Da Vida De Cada Homem Nesta Tarde E Nós Ministramos Sobre Eles Sobre Suas Respectivas Famílias E Declaramos Senhor Um Avivamento No Ministério Do Teu Servo Um Avivamento Na Família Do Teu Servo Cura Para Glória Do Nome De Jesus Amém Você quer divulgar O seu evento Sua igreja Com um vídeo Como esse Vem aí Pentecostes 2023 No Ministério A Colheita Internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se Um Noivo Vem Preletores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora águiaproduções.com E vem ser águia Vem Vem Que Nos Legenda Adriana Zanotto